Os membros da Mão de Deus são sem dúvida a organização de seres mais fortes de Berserk, mas também são os mais misteriosos. Porém, ainda assim temos muita informação que a gente pode ter deixado passar enquanto lia a obra. E é exatamente por isso que nesse episódio do Bestiário de Berserk, eu vou cobrir tudo sobre os membros da Mão de Deus. Mas antes, se inscreve aí no canal, meu lidão, e dá o like pra fortalecer o conteúdo se você estiver gostando, beleza? Bom, sem mais delongas, bora responder todas as perguntas que giram em torno dessas entidades de Berserk. Primeiro, o que são os membros da Mão de Deus? Eles são cinco criaturas que servem diretamente à vontade da ideia do mal, uma figura muito maior que eles que pode ser chamada de Deus. Ou não, depende do ponto de vista. Fato é que esse Deus é capaz de controlar o destino dos seres humanos, já que ele reside no coração de todos eles, fazendo com que tudo ocorra perante a sua vontade. Antes de você ir falar nos comentários que, ah, a ideia do mal não é canônico, Miura mesmo pediu pra retirá-las do mangá, já que ele tava achando que tava dando muita informação cedo demais na obra. Eu sei disso, beleza? Mas mesmo que a gente não considere a ideia do mal, é um fato que uma entidade superior à Mão de Deus exista, já que o próprio nome Mão de Deus se refere a isso, a Mão da Vontade de Deus. Mas, beleza, a ideia do mal, ou Deus por trás da Mão de Deus, é o que controla todas as atitudes dos seus membros, pra conseguir realizar o seu plano que ainda não foi revelado no mangá. Mas é óbvio que é dominar o mundo inteiro e ser soberano sobre tudo. Porém, ela sozinha não é capaz de fazer isso. E é aí que a existência dos membros da Mão de Deus surgem. Um membro novo aparece a cada 216 anos. Essa pessoa passa pelo mesmo processo que um apóstolo passa pra se transformar. Ela precisa de um berrelit, que é ativado no seu momento de maior sofrimento, precisa de um sacrifício pra que o ritual seja completo, e se transforme finalmente em um apóstolo. Só que pros membros tem umas poucas mudanças aí no meio. Primeiro que um berrelit, que um membro da Mão de Deus possui, é único, e ele é o ovo do rei. É um berrelit vermelho que vai estar com aquela pessoa no momento que ela mais precisa. E ele também será ativado no eclipse. O eclipse é algo muito importante pra esse ritual, já que os apóstolos se reúnem durante ele pra cultuarem a vinda de um novo membro. E o sacrifício também é diferente. Ao invés de uma pessoa que você tem afeto ou sentimentos, pra um membro da Mão de Deus é necessário um sacrifício muito maior em quantidade. Como vemos com o grift e o bando do falcão. Essa quantidade massiva de pessoas é necessária, porque quando um membro está nascendo, a concentração de negatividade, dor e sofrimento que os seus companheiros estão passando, é convertida em energia pra que um novo membro nasça, e é daí que vem o seu poder. Por mais que a gente só tenha visto um ritual, que foi o do grift, sem dúvidas os outros rituais também foram assim. Como a gente vê nas memórias do Skunite, que também estava em um eclipse, só que dessa vez era o do Void. Enquanto a sua mulher morre nos seus braços, porque ela também foi sacrificada, dá pra notar um estigma do sacrifício enorme de fundo, como se aquela terra inteira tivesse sendo parte do sacrifício do Void. Então é, quantidade é necessária. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui também, é que os membros da mão de Deus são tipo mestres de cerimônia. Cada um deles tem um papel enquanto um ritual acontece. O Void anuncia a cerimônia. O Ubik mostra o passado e a dor que aquela pessoa passou, e explica a situação que está rolando pra ela. O Conrad invoca o pedestal pro ritual. E a Slane, ela assiste. Eu, sinceramente, não sei muito o que a Slane faz além de assistir. Ela é a mais misteriosa de todos os membros, mas, aparentemente, tem que existir uma forma feminina entre os cinco membros, já que, como o Miura mostrou, existiram outros membros antes dos atuais. Ou seja, eles vão se substituindo, talvez quando eles morrem por alguém, ou pela vontade da ideia do mal mesmo. E nessa formação antiga, tinha uma forma feminina também. Mas é claro que a Slane dá de 10 a 0 nessa coisa aí. Mas ela existia, né? Não dá pra negar. E por último, temos o Fento. Ele que é a cara da ideia do mal. O seu papel é servir como um falso profeta pros humanos, usando do seu calisma pra atrair todos a si mesmo e forrar o terreno pra ideia do mal conseguir fazer o que ela quiser. É exatamente por isso que a fantasia voltou ao mundo. E cada vez fica mais fácil da ideia do mal emergir no mundo dos homens. Pra quem não sabe, existem três reinos em Berserk. O reino dos homens, que é a Terra como a gente conhece. O reino astral, que é dividido em várias camadas, que vão desde a camada dos espíritos até a camada dos membros da mão de Deus. E o reino das ideias, que é onde a ideia do mal fica. Ela tá no lugar mais profundo dos reinos. E é impossível se materializar no mundo dos homens. Mas não com a ajuda do Grift, que tá fazendo tudo pra conquistar o seu sonho e talvez sem perceber o sonho da ideia do mal. Os membros, diferentes da ideia do mal, conseguem se materializar na Terra. Mas pra isso, um sentimento muito ruim precisa tá rolando no lugar. O Conrad vemos se materializando em ratos que estavam perto de uma região onde uma doença tinha atingido e matado diversas pessoas. A Slane consegue tomar forma em Clifoth, com a ajuda da violência absurda do Guts, matando diversos trolls. E ela também aparece bem brevemente no ritual dos hereges, saindo daquela fogueira. O Ubik e o Void são os únicos que não aparecem fazendo isso. E não é por falta de poder, mas talvez existe alguma outra razão pra isso tá acontecendo. E a vez que todos os membros aparecem na Torre da Convicção, não conta. Já que aquilo era apenas uma concentração de maldade tão grande que aquele slime imenso tomou a forma deles. Mas não eram eles. Se fosse, o estigma do Guts teria reagido diferente e eles teriam mostrado algum sinal de consciência, o que não acontece. Então, se não for através dessas condições, eles não conseguem sustentar as suas formas por muito tempo no mundo dos humanos. E foi exatamente por isso que o Grift revive através do ovo do mundo perfeito. Pra que ele não só tenha um corpo humano que consiga existir ali por tempo indeterminado, mas também pra que ele consiga usar a sua forma de Fento quando ele quiser. Agora, vamos falar das habilidades deles, que infelizmente sabemos poucos. Mas tem umas coisas interessantes aqui. O Void consegue criar portais dobrando a realidade, pra refletir ataques ou qualquer outra coisa. O Fento consegue distorcer o espaço ao seu redor, congelando as coisas no ar ou até comprimindo elas a um nível microscópico. E a Slain pode criar monstros à sua vontade, como vemos ela fazendo em Clayfot. E isso que ela tava com seu poder limitado, por estar numa forma que não era a sua forma verdadeira. O Conrad e o Ubik não vemos nada das suas habilidades. Tudo que a gente sabe é mera especulação. Os membros também são imortais. Ou seja, se ninguém matar eles, eles simplesmente não vão morrer. E sim, pra quem achava que não, os membros podem morrer sim. Isso é uma teoria minha, mas faz muito sentido. O Skunite sempre tá atacando os membros quando ele tem oportunidade. Atacando o Void, indo até o Grift só pra tentar derrotar ele, falando pro Guts que a sua espada consegue ferir a Slain. Então ele sabe de algo que a gente não sabe. E na sua memória, onde mostra outros membros da Mão de Deus, pode ser que eles tenham morrido ali mesmo, pro Skunite, já que ele tava com o poder da Berserker Armor. E então ele foi capaz de derrotar quase todos os membros ali. E isso faz ainda mais sentido quando a gente lembra que os membros não partilham das mesmas habilidades. Que nem a habilidade do Grift, que consegue congelar as coisas no tempo antes delas acertarem ele. fazendo com que eles sejam bem fáceis de acertar, dependendo dos seus poderes. Então é, é bem válido a ideia que eles conseguem ser derrotados? Sim. Os membros da Mão de Deus, além de serem personagens fortes e assustadores, são os maiores antagonistas de Berserk. E é de fato uma pena que a gente não tenha conseguido ver muito mais dos seus feitos, e conhecer mais os segredos sobre essa mitologia fantástica de Berserk. Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante coisas pra vocês. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, moçada. Mas antes de ir, eu queria agradecer aos membros do canal por estarem ajudando a continuar trazendo esses conteúdos que eu adoro fazer pra vocês. E se você quiser, considera virar um membro também que vai ajudar bastante o canal. Eu vou ficando por aqui, meus lindos. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!